E quando será o nosso último dia? Enquanto remoemos sentimentos dentro de nós, com algumas ou muitas pessoas, esquecemos que hoje pode ser o nosso último dia, ou o último dia dessas pessoas. Alimentamos rancores, deixamos de perdoar, alimentamos o nosso ego, deixamos de abraçar, beijar, mas o inesperado bate a porta. E o que será de nós se hoje for o nosso último dia? Sabe aquele abraço pegajoso, aquele de urso, que você não gosta? Aquele beijo que molha o teu rosto, que você também não gosta? Então, e se hoje for o último dia? À beira da pele fria, depois não haverá mais tempo de aproveitar as coisas simples. Enquanto você deixa mais um dia passar, mais você perceberá, enquanto perdeu seu tempo, com situações pequenas e mesquinhas. E que tal, hoje aproveitarmos esse possível último dia? A vida é um sopro, como diz a música do Tiago Brato. Ame mais, abrace mais, para que o remorso não nos acompanhe nos nossos últimos dias. Pensemos nisso. Salve Maria. Deus te abençoe. Amém.